Atenção, partida para o terceiro páreo do programa, Nanking e Ataguen saem em luta pela primeira colocação, enquanto aqui por dentro o Candé também forçou, o Candé que forçou mais foi para a ponta, com e Ataguen lá pelo lado de fora, correndo no segundo lugar, Filti em terceiro, Dirti 12 em quarto, buscando o terceiro lugar, depois Nanking tinha um gol, assim eles vão passando já pelos 1100 metros finais, e o ponteiro é Candé, tem 4, 5 corpos e Ataguen vai fazer a diagonal, e começa a realizar a diagonal, e fazendo a diagonal já vai tomar a ponta, no final da reta oposta ingresso na curva, e Ataguen foi para a ponta e tirou agora, 4, 5 corpos de batalha, para Candé correndo em segundo, Dirti 12 em terceiro. Na quarta colocação, tentando melhorar, vai o competidor, que é Filti, assim os competidores vão passando já pela segunda metade da grande curva, com o Ataguen na ponta, quando eles contornam a curva de chegada, e entram pela reta final, e girou ponteando a carreira, o competidor que é Yataguen, junto a cerca interna, mantendo-se com 2 e 3 corpos de vantagem, na segunda posição vai Filti, em terceiro, tentando melhorar pelo lado de fora, Dirti 13, eles vão passar agora pelos últimos 100 metros, Yataguen na ponta, mantendo-se com 4, 5 corpos, a lousa Luiz, pode comemorar que o Yataguen vai galopando na ponta, com o Filti no segundo lugar, na ponta, Yataguen, Filti na dupla, cruzam o disco final, depois vinte 12, em Tiongolde, Nantins, Imperião de Marco, e na última posição, cadê o resultado da terceira prova? Vamos aguardar o placar. Yataguen deu um vareio em Gerson. E Vitor? Exatamente, Edson Huck, um vareio desse Tordilho, filho do Saga Mix, não tomou conhecimento dos adversários e venceu aos esbarros esse terceiro par, na boa condução do aprendiz de terceiro, Alissagues. 5 em segundo, o Filti, com o R Brasil, você vai vendo o Yataguen cruzar o disco, depois o 3 de Dirti, 12, sempre se espera a vitória de Dirti, 12, desde a sua estreia aqui, mas ele vem retardando aí essa comemoração. Em quarto, dois, Tiongolde, depois no quinto posto, o Nankin, número 6, consequentemente, Candé fica com a última posição. Aliás, antes é o Imperião de Marco, depois o Candé. Vitória tranquilíssima do Yataguen, número 7, Neste terceiro par, o 753, foi a hora de Yataguen, ele é um macho Tordilho, de 5 anos, do Paraná, filho de Saga Mix e ganância louca por...